Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Que políticas públicas devem ser inseridas para incentivar a produção de ciência? Essa coisa de política pública é novíssima na minha vida, estou engatinhando nesse tema. Quase me aposentando e querendo aprender muito sobre isso e até atuar em militância nessa área após a minha aposentadoria. Essa minha ideia tem muito a ver com a minha vivência interna da SBPC nesses dois últimos anos, dentro e fora do contexto de pandemia, negacionismo, sufocamento do financiamento para a pesquisa. A resposta mais curta e simples envolve, na minha opinião, dois lados. O primeiro lado, mais óbvio, é o das políticas públicas de financiamento em nível estadual e federal com real fortalecimento das instituições públicas, democráticas, autônomas, de ensino e pesquisa. E o outro lado é o da divulgação científica para toda a sociedade, nas escolas, em todos os lugares, mostrando para onde vai uma parte do dinheiro dos impostos e como a ciência está em tudo na nossa vida. Como a ciência resolve problemas, mas também pode gerar outros que, em seguida, precisam de soluções novas, também basadas na ciência. Exemplos plásticos. Meu nome é Carolina Freire, sou professora da UFPR e atual secretária regional SBPC Paraná. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto